Nos anos 80, um filme adolescente que fez muito sucesso aqui no Brasil Conta a história de um jovem que virava lobisomem e detonava no basquete Era o filme Teen Loaf, o Garoto do Futuro, estrelado por Michael J. Fox E hoje vamos relembrar desse filme e também saber por onde anda o elenco de O Garoto do Futuro Mas antes de contar isso, já vou pedir aquele famoso like aqui no vídeo Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, dá essa força pra gente, ajuda, se inscreva Eu sou Rick Colavito e está no ar mais uma sessão Por Onde Anda O filme Teen Loaf, que significa lobo adolescente Mas no Brasil se chamou Garoto do Futuro, é um filme de comédia O filme foi dirigido por Rod Daniel Rod Daniel que também assumiu o comando de outros clássicos da Sessão da Tarde Como por exemplo K9, um policial bom pra cachorro O Garoto do Futuro foi lançado em agosto de 1985 Mas só chegou aos cinemas brasileiros em janeiro de 1986 O filme estreou em 1988 na televisão brasileira pela TVS, atual SBT Vamos rever então a chamada de 1988 lá do SBT Você é um animal Muita diversão e o máximo dos assuntos em O Garoto do Futuro Com Michael J. Fox No próximo sábado, 9 e meia da noite, em Semana 4 Na história, o estudante Scott Howard, de 17 anos, deseja apenas ser alguém especial O seu pai possui uma loja de ferragens e Scott o ajuda nos afazeres Scott também joga basquete para os Beavers, a equipe de sua escola que já não ganha um jogo há 3 anos Scott também é completamente apaixonada por Pamela Wells, a mina mais gata do colégio Porém, ela namora Mike McAllister, um grandalhão que joga para o time de uma escola adversária Chamado Os Dragons Scott também começa a notar estranhas mudanças em seu corpo Em sua casa, na lua cheia, ele se tranca no banheiro E passa por uma mudança completa, tornando-se um lobisomem O seu pai revela-lhe então que ele descende de uma linhagem de lobisomens Durante uma partida de basquete, Scott acidentalmente transforma-se nesse lobisomem Revelando assim o seu segredo para o público Após esse susto inicial, a multidão começa a apoiar o lobisomem Que impressiona todos com suas habilidades no esporte Agora que eu contei um pouquinho desse filme E já já eu vou falar como estão os atores hoje em dia Por onde anda o elenco desse filme Mas antes eu vou pedir um favor, ó Entra no nosso Instagram, arroba baú do Rick Que lá você vai encontrar muita nostalgia E para você que está vendo esse vídeo Vamos combinar uma coisa? Ó, você que está vendo na televisão Tira uma foto da TV ou dá um print Vou até fazer uma pose, ó Beleza? Agora posta no seu stories Marca eu vi o arroba baú do Rick Eu vi arroba baú do Rick Que a gente vai ter o prazer de compartilhar Antes de eu falar por onde anda o elenco Vamos fazer o seguinte Você sabia que o Garoto do Futuro Também foi desenho animado? Vou contar essa história agora Pois é, o desenho foi lançado no final de 1986 No Brasil, o desenho foi ao ar pelo Show da Xuxa E estreou no dia 13 de setembro de 1986 A série de desenhos é basicamente uma continuação do longa-metragem Que conta as aventuras de Scott e sua família Que se transforma em lobisomens A série teve um total de 21 episódios E agora sim, voltando a falar do filme Vamos relembrar dos personagens E também responder a pergunta desse vídeo Por onde anda o elenco de O Garoto do Futuro? Quem vivia Scott Howard é o ator Michael J. Fox Michael J. Fox nasceu em Edmonton Uma província canadense No dia 9 de junho de 1961 E na sua carreira se destacam os seguintes trabalhos Ele fez muito sucesso na TV americana em 1982 No sitcom conhecido aqui no Brasil como Caras e Caretas Em 1985, ele estrelou o grande clássico De Volta para o Futuro Vivendo o jovem viajante do tempo Marty McFly Ele fechou a trilogia de filmes Fazendo em 1989 O De Volta para o Futuro 2 E em 1990 O De Volta para o Futuro 3 Em 1987 Ele fez o filme O Segredo do Meu Sucesso Em 1989 No dramático Pecados de Guerra Em 1991 Ele foi o Dr. Benjamin Stone No filme Dr. Hollywood Em 1996 Ele esteve no filme Os Espíritos Em 1998 Ele revelou que sofria da doença de Parkinson Mal que ele havia sido diagnosticado em 1991 Por isso ele escreveu uma autobiografia Intitulada Luckman Ou seja, Homem de Sorte Sobre sua experiência em ser portador da doença de Parkinson No ano de 2000 Ele anunciou que abandonaria o papel principal de Spin City Após ter sido diagnosticado com essa doença Sendo substituído pelo ator Charlie Chin Michael J. Fox é casado com a atriz Tracy Pollan Desde 1988 E ele juntos tem 4 filhos Michael J. Fox está com 61 anos de idade Após parar sua carreira devido a doença Fox tem sido um defensor dos estudos dela E tem arrecadado fundos para pesquisa em células-tronco Que acredita um dia ajudar vítimas da doença de Parkinson E outras doenças debilitantes O pai de Scott era vivido pelo ator James Hampton James Hampton nasceu em Oklahoma City No dia 9 de julho de 1936 Ele, James Hampton Fez os seguintes destaques de trabalho em sua trajetória No Westerner Soldier Blue Quando é preciso ser homem Em 1974 No filme Golpe Baixo Onde ele foi indicado ao Globo de Ouro Ele morreu no dia 7 de abril de 2021 Aos 84 anos de idade Após uma luta contra o mal da doença de Parkinson A musa inspiradora de Scott, a Pamela Era vivida pela atriz Lauren Griffin Lauren Griffin Lauren Griffin nasceu em Dallas, no Texas No dia 22 de setembro de 1960 O forte dela sempre foi na área de modelo Portanto, além de O Garoto do Futuro Ela fez o filme Sedman de 1993 Após isso, ela se retirou da carreira artística E atualmente vive em Dallas Onde nasceu e está com seus 61 anos de idade O namorado da Pamela O vilão da história Mike McAllister Era vivido pelo ator Mark Arnold Mark Arnold nasceu no dia 23 de maio de 1957 Em Brumau, na Pensilvânia E os destaques dos seus trabalhos são O seu mais notável trabalho foi como dançarino profissional Chamado Gabe William Que se tornou rebelde em fuga na novela da ABC The Edge of Night de 1980 até 1983 Em 2017, ele esteve no filme Blade Runner 2049 Atualmente ele continua atuando E está com seus 65 anos de idade No filme nós temos também a personagem Lisa Booth Revido pela atriz Susan Urcite Susan nasceu no dia 17 de setembro de 1957 E além de O Garoto do Futuro Ela fez Zepdi, uma mistura especial de 1982 Jogo de defesa do ano de 1988 Atualmente Susan não está mais na carreira artística Ela é mãe de três filhos E mora em Bridgewood, Los Angeles E em 2022, ela vai completar 65 anos de idade E para finalizar nossa sessão Por onde anda de hoje Temos o melhor amigo de Scott O Styliss Styliss era vivido pelo ator Jerry Levine Jerry Levine nasceu em New Jersey No dia 12 de março de 1957 E na sua carreira como ator Destacamos os seguintes trabalhos Ele foi o Tony de Águia de Aço de 1986 Em 1989, ele foi Steven Bower De nascido em 4 de julho Ele se formou em cinema E a partir daí Se dedicou à direção Fazendo trabalhos como Ele dirigiu Todo Mundo Odeia o Cris Em 2006 Também dirigiu Havaí 5.0 Em 2011 O CSI New York Em 2012 Barrados no baile A Nova Geração de 2012 Ele dirigiu também E atualmente Ele está dirigindo A série Elementar E está com 65 anos De idade Esse foi mais um vídeo Da sessão Por onde anda Aqui no meu canal Rick Colavito Faz o seguinte Gostou? Aperta o dedão No like aí Não está inscrito no canal? Então ajuda a gente Se inscreva aqui no canal Toque o sininho Toque o sininho para saber De vídeos novos Quero lembrar que Toda segunda-feira Às 18 horas Tem um vídeo novo De nostalgia para você Para você reviver os bons tempos Muito bacana Então quero também agradecer Todos esses apoiadores Que estão sempre ajudando A divulgar o canal Rick Colavito Até uma próxima galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto